Olá, bom dia! Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Olha, a produção industrial brasileira cresceu 0,6% no mês de abril, na comparação com março deste ano. De acordo com os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, as principais influências positivas vieram das indústrias de produtos farmacêuticos, veículos automotores e também derivados de petróleo. Mesmo com o crescimento registrado em abril, no acumulado dos primeiros quatro meses de 2017, a produção industrial registra queda de 0,7%. E garantir a aposentadoria dos brasileiros no futuro, essa é a preocupação do governo que tem trabalhado pela aprovação da reforma da Previdência. Durante a posse do novo presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, o ministro da Fazenda falou sobre a importância das medidas em discussão no Congresso Nacional. O que você prefere? Você prefere se aposentar, de fato, dois anos mais cedo ou você prefere ter segurança que você vai receber a aposentadoria? Por quê? Porque a Previdência também quebra. Diversos países tiveram que reduzir o valor de aposentadoria para cumprir as obrigações da Previdência. Infelizmente, está tudo muito longe disso. Estamos fazendo as reformas na hora certa. O ministro da Fazenda lembrou ainda que para assegurar uma economia com crescimento sustentável, o governo espera também a aprovação das reformas trabalhista e tributária. E vamos agora ao Palácio Planalto para conversar com a repórter Thaísa Dias, que tem os detalhes de hoje da agenda do presidente. Oi, Thaísa, mais uma vez, bom dia. Olá, Leandro. Novamente, bom dia. Bom dia a todos. Vai começar daqui a pouquinho uma reunião do presidente Michel Temer com o ministro da Cidade, Bruno Araújo. Depois dessa reunião, está marcada uma entrevista coletiva do ministro. Ele vai anunciar novas contratações do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1, que é a faixa de menor renda, e também vai apresentar os novos critérios de seleção e enquadramento dos empreendimentos. Segundo o Ministério das Cidades, a meta para 2017 é contratar 170 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida nessa faixa. Essa entrevista coletiva, você assiste ao vivo aqui na TVNBR, nós vamos transmitir. Logo mais, depois da reunião com o ministro, o presidente Michel Temer concede a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao senhor Peter Messit, juiz sênior federal norte-americano. Às 11h30, ele tem reunião com o senador Assir Gurgax e, ao meio-dia, com o senador Wilder Moraes. Leandro, é com você. Tá ok, Thais. Obrigado pelas suas informações. E olha, uma ação na justiça vai cobrar dos responsáveis os atos de vandalismo e destruição de prédios públicos em Brasília. No processo ajuizado esta semana, a Advocacia Geral da União estima um prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão. Uma semana depois dos protestos que culminaram com a depredação de órgãos públicos, tapumes cercam prédios da esplanada dos ministérios e trabalhadores consertam os edifícios. Ao todo, foram sete imóveis danificados, mas o mais atingido foi a sede do Ministério da Agricultura, que chegou a ser incendiada. Neste auditório, não sobrou nada. Esta era a sala do Conselho Nacional de Política Agrícola. Aqui tinha equipamentos de som e imagem, computadores, uma mesa com 32 lugares. E naquele canto, uma galeria com cerca de 40 fotos de ministros que passaram pela pasta. Tudo foi destruído. Só no Ministério da Agricultura, os danos materiais são estimados em R$ 1,1 milhão e R$ 1 milhão. Entrou com uma ação contra os organizadores do evento para cobrar o ressarcimento dos prejuízos. Entidades como a Central dos Sindicatos Brasileiros, Força Sindical, CUT, MST e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto devem ser responsabilizadas. Quando se está diante de uma situação em que o ato, a lesão é praticada por um grupo, uma coletividade de pessoas, tanto a doutrina como a jurisprudência admitem que essa responsabilização dessa coletividade se dê através das entidades organizadoras. Outros ministérios, como Integração Nacional, Planejamento e Meio Ambiente, também foram danificados. A AGU vai entrar com mais ações para reaver os prejuízos. Aqueles ministérios que, de algum modo, o instruíram adequadamente, trazendo informações precisas para a Advocacia Geral da União, o ajuizamento da ação fica mais facilitado. E a Advocacia Geral da União, portanto, assim que receber, irá desencadear as demais ações. Os pacientes diagnosticados com esclerose múltipla contam agora com mais uma opção de tratamento no Sistema Único de Saúde. O medicamento vai reduzir os surtos e a progressão da doença com menos riscos aos pacientes. Outro fator favorável é que o remédio é via oral. De repente, a Raíssa começou a perder o equilíbrio, cair e ficar com a visão borrada. Foi assim que ela descobriu, há três anos, que tem esclerose múltipla, uma doença autoimune que ainda não tem cura. Depois de muitos meses de investigação, ela conta que ter o diagnóstico da doença foi um susto, mas um alívio também. É muito difícil porque a gente passa a adaptar muitas coisas, né? A gente tem que aprender de novo com muitas coisas. E tem que levar. Para tratar a doença, a Raíssa vai todos os meses ao hospital para tomar uma medicação na veia que diminui as crises e previne novos sintomas. Esse processo é cansativo e muito desgastante. Eu tenho acompanhamento com o neurologista a cada três meses, que faz toda uma bateria de exames também a cada três meses, sangue, exames de toque, né? De sensações. E também tem a ressonância magnética pelo menos uma vez por ano. Atravessar a rua é uma tarefa simples para a maioria das pessoas. Mas para a Raíssa é um grande desafio. E foi justamente pensando em pessoas como ela que o Ministério da Saúde incorporou o primeiro medicamento vioral de primeira linha para tratar a esclerose múltipla. Os principais sintomas da esclerose múltipla são alterações na visão, perda da sensibilidade, da força, do equilíbrio e da coordenação motora. Além disso, o paciente passa a não controlar as fezes e a urina. Depressão e ansiedade também podem ser um sinal da doença. Estão, em fase final de estudo, 14 medicamentos. Desses 14 medicamentos, 8 são orais. Então vai haver uma alteração completa na forma de tratamento da esclerose múltipla. A possibilidade de um remédio oral e com poucos efeitos colaterais para tratar a esclerose múltipla é um ganho de qualidade de vida enorme para os pacientes. Além disso, melhora a adesão ao tratamento, o que aumenta a eficácia dos medicamentos. O uso por via oral vai aumentar essa adesão ao tratamento e, consequentemente, um melhor controle da doença. E a novidade chegou como uma esperança na vida da Raíssa. Cada pessoa reage a um medicamento de forma diferente, por isso a variedade é essencial para o nosso tratamento. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na nossa próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho